Auditório lotado, dezenas de pessoas participaram do seminário de orientação e acesso ao crédito. Micros e pequenos empresários de vários segmentos, como alimentação, vestuário, construção civil, vieram em busca de conhecimento e também visando a possibilidade do crédito financeiro para melhorar a empresa ou dar início a algum negócio. Destaque para jovens que também estiveram no evento. Montar meu próprio negócio que eu acho que seria melhor e uma oportunidade de valorização no comércio também. Para melhorar mais um pouco. Os participantes receberam orientações do SEBRAE e foram apresentados aos programas de capacitação empresarial, como o programa Empreendedor Individual. Adalberto Fraga, gerente de projetos do SEBRAE, destacou a iniciativa de cada pessoa presente. Isso é um primeiro sinal de que o empreendedor ao buscar qualquer oportunidade, sobretudo o financiamento, ele busca inicialmente informação e conhecimento. E claro, o nosso papel, enquanto instituição fomentadora do empreendedorismo, é dar essas condições para o empresário e candidato a empresário, para que ele tenha o menor risco possível e tornar a oportunidade de acesso ao crédito uma via de sustentabilidade do seu negócio. Foram mostrados dados importantes, como a porcentagem de empresas que nos quatro primeiros anos de funcionamento são obrigadas a fechar, por falta de planejamento e gestão adequados. E também o crescente número de microempreendedores. E um dos momentos mais esperados da noite foi a palestra sobre acesso ao crédito. O analista do BASA apresentou as linhas de financiamento e como e qual a melhor forma de recorrer ao recurso financeiro emprestado pelo banco. O crédito é um ferimento de crescimento, no qual você transforma os sonhos, você transforma em uma realidade possível e imaginável. Então você transforma aquelas aspirações, aqueles sonhos, aquela pessoa que sempre trabalhou na informalidade, que tem aquele ramo de atividade há anos e anos e anos e anos e nunca teve uma maneira de crescer, você primeiro traz ele para a formalidade. Através dessa formalidade ele tem acesso a um leque de produtos e serviços fornecidos pelo governo federal, através dos bancos oficiais.